Agora vamos dar continuidade ao segundo ponto, como você já sabe, que é o urdido. Como foi explicado, nós fizemos a contagem e eu sei que o meio está aqui e aqui. Então eu tenho que fazer de forma que eu vou começar pelo meu lado esquerdo e a palha tem que ficar na direção. Então eu vou contar aqui, do meio para cá, dois, quatro, seis, sete palhas. Do meio para cá, dois, quatro, seis, sete palhas. Então da sétima, a sétima palha. Essa palha vai ficar nesta direção. Como nós já explicamos, a posição de pegar a palha que define o estilo. Então como eu quero fazer no estilo francês, que é o que nós chamamos pela direita, porque o italiano é o chamado pela esquerda, eu vou pegar a primeira palha, no caso, da frente. Ou, se você quiser chamar, de segunda palha em relação às duas daqui, é que fica mais distante do teu corpo. Então, estou pegando e vou levar a agulha até o lugar que foi marcado. Aqui está dois, quatro, seis, sete. Então, coloquei a palha. Aqui está dois, quatro, seis, sete. Então eu coloquei a palha. A agulha foi colocada para cair a palha no sétimo buraco de lá e no sétimo buraco de cá. Como eu falei, se essa parte tivesse boa, então nessa posição eu teria que ter cuidado de puxar a agulha, porque eu vou colocar a palha aqui para poder puxar ali. Então eu tenho que puxar de forma que ela venha a subir. Como ela tem um buraco, eu estou despreocupado, posso puxar assim. Mas se ela estivesse perfeita, eu tenho que fazer assim, para poder ela subir, para não danificar aquela parte. Como foi dito, aqui é o encosto. O buraco está ali, está tampado o primeiro buraco, porque foi colocado o torno. Então você vai esticar, colocar assim. Para a cadeira ficar bem esticadinha, o que você precisa fazer? Você tem duas opções, deixar a palha solta ou prender essa ponta. Para prender essa ponta, você terá que fazer, afundar o torno. Afundou o torno, vai colocar a ponta da palha no buraco. Então você vai deixar ali e vai levar a segunda palha. Como você está vendo, eu estou num lugar improvisado, porque nem sempre você tem uma bancada para colocar as cadeiras, nem sempre você tem um lugar adequado para fazer. Principalmente se você quiser ter vínculo lucrativo. Você vai fazer em lugares, na casa de um cliente, em uma oficina desapropriada. Então, você vai ter que adaptar a ferramenta de uma forma a ela ficar útil para você. O pino eu coloquei aqui, o martelo e o rebate ali. De repente, você pode se mover, ela vai cair, você vai tornar a pegar. Mas você coloca ela em lugares estratégicos. Vamos para a segunda palha. A primeira, como já foi colocada, a segunda, ao contrário. Estou indo para lhe mostrar como que se executa colocando a palha devagar, levantando aos poucos, empurrando a agulha. Terminou, vai colocar a outra ponta no buraco. Mas o que acontece? Você não pode usar, entupir o buraco com um torno como eu fiz aqui. Você vai pegar um torno, vai afinar a ponta dele, cortar cerca de dois centímetros, quebrá-lo e prender a outra ponta sem quebrar. Vai deixá-la assim. Vai vir para o outro lado, vai esticar e vai rebater. Para poder igualar a palha. Juntada a palha, o que você vai fazer? Pegar o pino e afundar com a outra extremidade do buraco. Fazer o mesmo processo. Cortar. Não pode cortar muito grande, porque o buraco aqui não está muito fundo. Colocar a palha. O mesmo processo. Afina a ponta do torno. Corta com dois centímetros. E vem aqui, dá uma esticadinha e prende a outra extremidade da palha. Isso é chamado torno em pé. Do outro lado, eu já vou deixar solto, que também é uma opção. Você vai ter opção de fazer também solto assim. Nota que agora eu passei pelo buraco, porque está livre para mim, então eu posso passar pelo buraco. Não esqueça que as ferramentas tem que estar dispostas em lugar que não lhe atrapalhe. Você deverá sempre esticar a palha, para poder usar a elasticidade dela. Nota que aqui eu deixei solto. Não prendi como aqui. É uma opção. Mas, aconselho para você que está começando, prender. Por quê? Com mais a palha presa, mais facilidade você vai ter para fazer um outro trabalho no futuro, que é o rejuntar. Com a palha solta, já dificulta mais o rejuntar. Vamos para a segunda. Como nós falamos, a segunda palha de um lado é a primeira do outro. Então vamos lá, concluir. Observou que eu tive que passar uma palha para poder alcançar o buraco seguinte? Aqui eu vou deixar solto desse lado. Vamos conferir se a mesma quantidade de buraco que falta aqui, é a mesma que falta aqui. Então vejamos. Essa palha vai cair aqui, então aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Essa daqui vai cair aqui. Essa daqui vai cair aqui, então tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Essa daqui vai cair aqui. Então temos o buraco exato. Então podemos continuar o trabalho, porque vai dar exato. Quando eu tiver o galho aqui no final, vou fechar igualzinho. Observe sempre que uma palha é o contrário da outra. Não pode ser iguais. Nunca esquecendo de molhar quando estiver ressecado. Molhar, porque molhando, a elasticidade da palha aumenta. E essa elasticidade é essencial para manter a cadeira esticada, firme. E essa daqui vai cair aqui. Vocês verificaram que no ângulo tem uma diferença a furação. Está vendo? Aqui é mais largo, aqui é mais largo, aqui é mais estreita. Alguns lugares aqui, é erro mesmo. Porque essa distância aqui não deveria acontecer aqui. Ela deve acontecer aqui nessa curva. Nunca aqui na reta. Houve um cálculo errado na distribuição inicial. Como aqui. Aqui está mais estreita e aqui mais largo. Essa distribuição do furo tem que ser feita harmônico, como foi explicado na aula passada. Com o compasso. Se não for feito com o compasso, acontece isso. Eu não vou mudar porque essa cadeira já estava assim. Vou manter o estado que se encontra. Mas se você fosse pegar uma cadeira para iniciar, foi falado na aula anterior, que o compasso vai definir a distância de um buraco para o outro. Para não ficar assim. Aqui mais estreito e aqui mais largo. Isso não deve ocorrer. Aqui mais estreito e aqui mais estreito e aqui mais estreito. Observe que a agulha tem uma curvatura para cima. E eu estou aproveitando essa curvatura para cima e pegando e levanto e só empurrando. Levanto e só empurro. Levanto e empurro. Porque a própria agulha já tem uma curvatura para cima. Levanto e empurro. Pessoal, lembrando que essa aula aqui estamos dizendo em relação ao acento onde ele ensinou a questão da furação. Agora nós estamos ensinando a fazer o encosto. Quando ele, na última aula, a aula do acento, é que ele ensinou essa questão da furação correta. Correta. Vejam que ao esticar a palha, ela arrebentou. Está vendo? O que fazer quando a palha arrebenta? Tem duas opções. Se você ver que ela dá para esticar e vinha, porque ela tem uma elasticidade. E vinha até o... Ela não deu para esticar, arrebentou novamente. Quando isso ocorre, no encosto, você tem que afrouxar essa outra palha. São duas opções. Você afrouxa essa outra palha. Pode vir com a própria mão colocando a outra aqui, acompanhando a palha que arrebentou. Com a própria mão, você vem, acompanha a palha que arrebentou. Ou, se você tiver uma outra agulha subsalente, você pega e coloca com a própria agulha. E você tem uma agulha subsalente. Você coloca com a própria agulha. Colocada, você vai no buraco que você afunda. Corta a palha que arrebentou. Corta bem rente. Vá com a palha nova. Introduz debaixo da outra que se encontra. E faz a amarração. De preferência, você coloca um pino. Para que ela não venha sair. Tira a agulha. E tira a palha. Colocada, substituída a palha. Volta a fazer o que é necessário. Rejuntar, rebater para juntar a palha. Verificaram que a palha substituída está presa. Ela não ficou frouxa. E assim, damos continuidade ao trabalho. Como eu prendi ali, essa daqui também precisa ser presa. Mas como aqui está entupido, lá não estava. Que não tinha mais palha nenhuma. A palha acabou. Mas aqui ainda tem essa palha. Então eu vou fazer o mesmo processo que foi feito. Afinar. E colocar um torno. Que é o chamado torno em pé. Não esqueça que tem que dar uma esticadinha e prender. E continuamos o processo. E continuamos o processo. que ele termina com o rejuntar. Nós tínhamos passado a guia. Ela abre por devido ao urdido. Que é a espalha que segue para lá. Agora nós temos que juntar essa espalha. Para poder executar o tecido. Como vocês viram. Há alguma deturpação na distância da furação. E essa deturpação. Ela é notada. Na distribuição da pára. Vejam. Aqui está mais aberto. Automaticamente aqui também está mais aberto. Aqui está mais fechado. Automaticamente aqui está mais fechado. Se o escuro tivesse todos harmônicos. Como aqui por exemplo. Aqui está aproximadamente harmônico. Então aqui aparenta toda uma escala única. Como a furação está deturpada. Aí a escalação também fica deturpada. Isso não é considerado um erro. Porque está obedecendo a furação. Mas poderia ser corrigido. E ter mais harmonia. Distribuído em relação aqui. Aqui está mais fechado. E aqui está mais aberto. Então se tivesse uma distribuição harmônica. Aqui estaria mais aberto. E aqui mais fechado. E igualaria a tela. Então agora vamos dar continuidade. Ao chamado tecido.